Passo de administração, eu sou 022 aqui. Entrei na UJL quando eu tinha 17 anos, em março de 2021, como vice-coordenador do Murilo Monteiro. E, bom, desde quando eu entrei na UJL São Paulo, a gente cresceu de forma exponencial. Primeiro, eu fiz um trabalho lá junto com o Murilo. Nessa época, nós saltamos de 200 seguidores para mais de 2.300, de 70 membros para mais de 200 membros. Então, a UJL São Paulo teve um salto de qualidade, aumentou de tamanho de forma exponencial. Em três meses, nós já estávamos batendo o tamanho de núcleos como o Rio Grande do Sul, que sempre foi, historicamente, sempre foi um dos melhores núcleos aqui da UJL Nacional. E, bom, a partir de setembro, eu assumo como líder estadual e, a partir daí, começo o meu trabalho. Só um minutinho, deixa eu mutar o meu WhatsApp aqui. E, a partir daí, eu começo o meu trabalho como líder, propriamente dito, da UJL São Paulo. Bom, nessa época, a gente participou, entregou tese, vídeo, o Congresso da UE São Paulo, que é a entidade estudantil, que é uma UNE, que todos os estados têm. Pouquíssimos estados participaram nos congressos da UE, que é um congresso importantíssimo para a gente. A gente participou, nós fizemos eventos presenciais e online com grandes personalidades no mundo político, com o Fernando Holliday, a Mônica Rosenberg, o Daniel José, Vinícius Poit, dentre tantos outros. Nós, assim, a gente conseguiu, em pouquíssimo tempo, fazer um trabalho impecável. Lógico que isso não é somente resultado do meu trabalho. Eu contei, junto comigo, uma equipe magnífica, formada de diretores muito bons, de um vice muito bom. E, claro, nesse ano, a gente começou o nosso projeto de ir para os eventos, ir, de fato, para o ambiente universitário, participar das faculdades, de fato. A gente começou com o evento na FECAP, que bateu 140 inscritos e mais de 90 pessoas na audiência presencial, lá vendo o evento. Foi o nosso primeiro evento, o nosso segundo já foi a Unicamp, que deu toda aquela bomba, toda porradaria para todo lado, o JC indignada. Nós, aliás, vale ressaltar, nós tentamos participar da eleição do DCE da Unicamp. Vamos participar da eleição do DA de Economia da Unifesp, vamos participar do DCE, disputar o DCE da Unifesp. Temos eventos marcados já, gatilhados, né, na USP de Ribeirão, na UFBC, e eu pretendo levar isso para a UJL inteira, pretendo ajudar os núcleos de forma extremamente ativa, coisa, tudo que eu senti falta, enquanto minha presença de, enquanto eu sou líder de São Paulo, pretendo fazer, então quero fazer uma administração ativa, ajudando os núcleos de fato, fazendo workshops de treinamento dos membros, e, bom, gente, meu tempo já deu aqui, bom, no geral é isso, tá? Boa. Eu vou apresentar, eu consegui logar no computador, então eu vou apresentar um cronômetro, que eu acho que fica um pouco mais fácil para vocês, para depois, tá bom? Lucas, Gabriel, tanto faz, quem quer falar? Gente, eu só vou pedir para os candidatos ligarem as câmeras quando forem falar, porque a gente está gravando. Vai ser eu. Gente, boa, Gabriel, então. Boa noite a todos, sou o Gabriel Miranda, tenho 21 anos, sou acadêmico de engenharia civil da UFT, que é a Universidade Federal do Tocantins, participo do Conselho Superior de Ensino e Pesquisa e Extensão e do Conselho de Diretor do Campos. Também organizei, junto com os movimentos estudantis aqui da Universidade Federal, uma manifestação pela mobilização sobre a questão da tarifa de ônibus aqui, nós conseguimos trancar três ônibus aqui dentro da faculdade, só que, por conta de pressões políticas, ainda não surtiu um efeito, mas teve o efeito da mídia. Também, desde fevereiro, sou o diretor do CREA Júnior Tocantins. O CREA Júnior é um movimento que é financiado pelo CONFEA, que é como se fosse o CRM da Engenharia Nacional, e também pela Mútua, que é como se fosse uma espécie de banco dos engenheiros. E o CONFEA, ele realiza vários eventos, entre eles vai ter a Semana Oficial da Engenharia, que vai ser realizada no mês de outubro, com vários profissionais e estudantes do Brasil. E também eu sou o presidente da UJL Tocantins. Boa! Boa, boa. Quem mais? Estão me escutando bem? Beleza. Então, pessoal, boa noite. Sou o Lucas Vieira, atualmente o líder de Santa Catarina, e também o organizador do nosso primeiro congresso nacional, que está ocorrendo nesse momento. Eu só estou lá bebendo e a gente está aqui debatendo. Mas falando um pouco sobre mim, uma das coisas que mais me chamou atenção no JL é o voluntariado, e eu digo isso porque comecei muito cedo com o voluntariado, desde os meus 12 anos fazendo ação social e mobilizando a minha cidade, eu sou do interior. E ali acho que foi onde eu já vi que eu tinha nascido para fazer essas coisas. A minha mudança, de fato, para a política começou quando eu entrei no Politise, que eu entrei no Politise logo no início, e eu consegui participar do crescimento do Politise durante um bom tempo, até que eu fui convidado para fazer parte do Conselho do Politise, que era como se fosse, digamos, a mesa diretora do Politise. Então, eu consegui participar do crescimento do Politise, desde a fase que ele ainda era tudo no voluntariado, até a profissionalização, e hoje aí atinge 70 milhões de pessoas por ano, e tem ali cerca de 50 pessoas já profissionais trabalhando. E eu acabei aí deixando o cargo do Conselho, no caso da mesa diretora, no início desse ano. Mas aí foi onde eu consegui desenvolver muitas habilidades, também aprendi como que podemos fazer uma ONG política crescer de fato. Além disso, eu também faço parte do ECEFL. Ali foi também uma mudança muito legal no sentido do meu pensamento de ir mais para o liberalismo. Então, eu já fui coordenador de gestão regional aqui do Sul, e recentemente também estava lá em Toscom, em Denver, onde eu fui um dos 25 brasileiros selecionados para participar. Além disso, agora passando mais para a parte da UJL, eu estou na UJL desde o início, até é engraçado, eu estava lembrando esses dias que eu fui um dos primeiros a entrar no grupo que o Jorge e a Amanda criaram lá, acho que eu não lembro exato, mas acho que eu fui a pessoa número 12 ou 13. Se vocês forem no vídeo mais antigo da UJL, vocês vão ver lá eu, de toca, no fio lá, me apresentando. Mas eu entrei para a UJL e ganhei um novo significado, tanto é que quando eu fui para a universidade aqui em Santa Catarina, eu ainda era como se fosse um líder regional na época, mas eu ganhei o nosso primeiro DCE, eu ganhei o nosso primeiro centro acadêmico. Hoje eu faço parte da executiva do DCE da minha universidade, sou o presidente do centro acadêmico da minha universidade, e também eu tomei recentemente a atlética e já consegui um outro centro acadêmico aqui do meu curso. Além disso, na minha região tinha um vereador, que a gente ajudou a eleger, que é da UJL, ele é o presidente da Câmara de Vereadores, ele é da UJL, nossa. E agora, partindo um pouco também de parte política, atualmente eu sou o coordenador estadual do STRI, que é o maior movimento liberal aqui em Santa Catarina, e acredito também que seja um dos maiores do Brasil. A gente tem hoje mais de 600 membros ativos, participando das atividades, todos os catarinenses. E além disso, agora partindo um pouco da parte profissional, atualmente eu trabalho com o Bruno Souza, estou na coordenação da campanha dele. Mas eu também tenho um background bastante grande, assim, na parte de startups, empreendedorismo e negócios. Então, gestão de projetos e tal, que acho que também dá de contextualizar bastante. Eu contei toda essa trajetória e vários pontos, assim, para conseguir introduzir vocês de que eu tenho uma consistência já há um bom tempo, no sentido de entender o que a gente precisa, de como chegar lá, e também que tem uma bagagem aí que eu acho que consigo contribuir bastante na mesa de vetor. Boa, legal, bem legal. Tem mais o Matheus, não tem? Mas eu acho que ele não está aqui. Deixa eu ver. É, não sei. E o outro Lucas também está aqui ou não? Acho que ele está bebendo, na verdade. Bom, beleza. Então, a ideia agora é a gente fazer... Espera, é você? O outro Lucas? Não, mas eu gostei da sugestão. Mas, enfim, a ideia agora é vocês fazerem perguntas. Cada um, a gente vai fazer duas rodadas, então, cada um tem uma pergunta, para vocês realizarem até um minuto. Vocês escolhem para quem vocês vão perguntar. E a resposta tem dois minutos. E se precisar de réplica e tréplica, a gente já vai ler e ver se vai ser necessário. Mas são duas rodadas disso. Então, vamos fazer na mesma ordem que a gente fez. João, depois o Gabriel faz a pergunta e depois o Lucas. João? Por mim, tranquilo. Só um minuto. Just a second. Bom, eu vou começar pelo Gabriel Tocantins. Gabriel, eu queria saber, aqui em São Paulo, sempre foi muito importante para a gente estar dentro das universidades, mesmo na época de pandemia. Mesmo na época que era muito difícil você penetrar dentro das universidades. Nós abrimos duas frentes, frente da Unicamp e a frente do Mackenzie. e começamos a conversar com ligas de mercado financeiro. Já naquela época, já em 2021, temos movimentos parceiros como o próprio Ospi Liberal, que o Lucas Tullia, que está aqui, faz parte. Então, eu queria saber. E, logicamente, estamos agora entrando, de fato, fazendo eventos dentro dessas universidades. Então, eu queria saber. Quanto mesmo, diretora, qual é a sua proposta para os núcleos, para o JL, de fato, entrar dentro dessas universidades? Como você pretende ajudar esses núcleos? Minha proposta é fazer parcerias com os movimentos que seguem as nossas práticas, como, por exemplo, o SFL, o Instituto Mises. Também tem o Livres, o Partido Novo, nos estados que tiver. Por exemplo, aqui na UFT, eu consegui já realizar dois eventos em parceria com o SFL. Aqui nós temos vários membros que participam. Inclusive, eu sou um dos membros também. É uma forma de a gente conseguir tanto agregar pessoal, que a gente vai furar a nossa bolha própria da UJL com os outros movimentos que são parceiros nossos, mas que, por algumas discordâncias, não ainda participam conosco. E também a gente aproveita a questão da comunicação, que esses outros grupos, eles têm uma influência com alguns outros campos que a gente ainda não tem. Porque, por exemplo, o SFL tem uma influência um pouco mais com o pessoal de uma idade um pouco mais avançada. Já o JL tem uma idade um pouco mais jovem. Boa. Gabriel, pode fazer a pergunta? Um minuto de pergunta, tá bom? Um minuto de pergunta, tá bom? Qual é a sua ideia para fazer a construção de chapas tanto em questões de DCE quanto na questão da delegação para o CONUNE de 2023? qual é a estratégia que você vai adotar? Pode ir, para que ligue o cronômetro e eu começo. É, aqui o cronômetro, não sei se é para mim, mas ele está zerado. V, ó, aqui está indo. Ah, tá. Oi? Tá, não está, mas eu vou falar e vou esperar aqui ter tudo certo. Beleza. Então, cara, na verdade, não tem resposta certa. Por quê? Porque quando a gente fala universidade pública, universidade privada são dois mundos diferentes. Por exemplo, no meu caso, eu comprestei o meu DCE e o meu centro acadêmico, mas, cara, não, provavelmente vai se aplicar pouco em alguns casos, por exemplo, universidade pública. Não se aplica universidade pública. Ali eu estava totalmente sozinho, na verdade, eu que comecei a ser o primeiro liberal chato e eu fui muito mais no sentido de, cara, vamos fazer um negócio bem feito. Ali não omitia política. Então, eu consegui usar isso, na verdade, para mostrar que, na verdade, o que a gente estava sendo feito eram princípios liberais e assim o pessoal foi entrando assim para o JTL. Essa, por exemplo, foi uma estratégia que eu usei. Mas, pô, tem que o núcleo da UFSC agora vai disputar o DCE. Cara, já tem um núcleo ali formado. É uma outra estratégia. Então, eu acho que a primeira parte é saber, é conseguir identificar como está a situação daquela universidade, daquele núcleo e assim conseguir traçar uma estratégia. Pô, vai ser algo mais confetagem. Não, vai ser algo que vai ser mais na amizade. Então, isso vai depender muito. Isso também serve para os delegados. Os delegados têm um diferencial, que como a NUFSC tem um DCE, chapa completa e tal, os próprios membros eles podem se lançar delegados. E aí, acho que vem muito mais uma parte de capacitação deles. Pô, como é que você consegue convencer o cara que você é bom? Como é que você consegue engajar as pessoas ao teu redor? Então, acho que vai muito nessa linha. Tentar entender qual é o momento que está aquele núcleo ou aquela pessoa e traçar a estratégia a partir disso e também conseguir capacitar ela para ela conseguir fazer. Porque não adianta você ter vontade de fazer se não tem as pessoas ali ajudando e dando a capacidade. E como eu havia dito, eu acho que eu consigo contribuir bastante nisso justamente porque eu tenho um certo background já nessa parte. Boa. Beleza? Gente, se vocês acharem, assim, que eu acho que não precisa de réplica nem nada porque não foi nada muito provocativo, etc. Mas se vocês acharem que precisa, vocês me avisam ou qualquer pessoa aqui nos comentários. Lucas, pode fazer a sua pergunta. Eu vou fazer para o Matheus. Para o Matheus não, Gabriel, perdão. Gabriel, eu queria saber o que você pensa dos secundaristas e como é a sua estratégia para conseguir aumentar os nossos secundaristas? Porque agora, digamos, nas universidades a gente já tem bastante núcleos, mas a gente também tem que olhar para os secundaristas visto que vai ter a eleição deles muito em breve também. como que vai ser essa sua preparação e qual a sua ideia para aumentar esse número de pessoas nesse movimento? Inclusive, isso foi um dos pontos que a minha universidade acabou se reativando. Esse ano, a gente foi realizar o tour pelo campus. O que era esse tour? A gente chamava as turmas do terceiro ano do ensino médio, tanto de escolas públicas quanto particulares, e aí a gente fazia a apresentação tanto do campus e aí no final a gente fazia um momento que era de apresentação dos movimentos estudantis. E como eu já participava do CONDI, aí me convidaram para participar dessa apresentação. Foi até curioso que eu encontrei vários ex-colegas meus. E aí eu fui citando a questão de como é que era o movimento estudantil, também fui exemplificando que o movimento estudantil ele tem uma relação muito forte com o movimento empresarial, com as ligas acadêmicas, as empresas júniors, e isso abre a curiosidade do secundarista, que o secundarista ele tem aquela dúvida que instiga ele. O que eu vou fazer depois que eu vou terminar o ensino médio? E aí se você tem um contato com a pessoa da universidade que mostra que o movimento estudantil pode ser uma vitrine para essa pessoa encontrar outras vocações dela na vida dela, isso faz com que ela tenha uma identificação. E aí pode possibilitar que ela seja candidata. Boa! Vamos para outra rodada. Se vocês quiserem mudar, se vocês deram a pergunta, eu acho que é o mais legal. Eu acho que o Matheus entrou. Matheus, você está aí? É, o Matheus entrou. Estou aqui. Estou aqui. Está aí? Cadê? Você pode ligar a câmera para falar? Então, eu estava tentando arrumar minha óbita aqui, só que eu não consegui. Ela está dando falha. Tá. Eu vou tentando aqui. Não, é que a gente fez três minutos de apresentação no começo. Seria legal você conseguir abrir a câmera. Não sei se você consegue entrar pelo celular. Ah, eu vou entrar no celular então, calma. Isso, faz aí. Que aí a gente já faz aqui para você conseguir apresentar. Pessoal, boa noite. Desculpa aí ter entrado agora. Eu estava fazendo uma atividade aqui da faculdade e minha mente fugiu mesmo para isso. Foi uma hora. Desculpa. Vamos só esperar ele entrar. E aí ele faz a apresentação dele. E aí a gente faz uma outra rodada com ele junto. Tá, por exemplo, o cronômetro está indo para vocês? Tipo, quando eu coloco aqui. Está rodando para vocês? Sim, meu irmão. Tem alguém? Foi. Só na minha vez que eu não sei o que foi que ele travou. Está lindo, cara. Ele travou. Mas agora está normal. Eu estava tentando mandar a contagem pelo chat. Só que aí, não sei se está vendo ou não. Eu dividi elas aqui também para eu conseguir ver vocês. Porque eu não estava vendo quando vocês falavam. Aí estava ficando... Cadê? Me vejo? Boa. Matheus? Oi. Estou conseguindo ouvir? Aí, boa. Sim. Você tem três minutos. Eles já fizeram a apresentação. A gente fez uma rodada de perguntas. Aí você faz essa apresentação e a gente vai para a segunda rodada. Beleza? Beleza. Você está vendo o meu cronômetro? Estou. Boa. Três minutos, está bom? Então, bom. Eu sou o Matheus. Matheus Nunes. Sou o líder aqui do DF. Da gestão aqui do DF. Estou na UJL desde o comecinho mesmo. Desde antes de criar os núcleos estaduais. Comecei lá com a Carolzinha ainda. Quando fundou o núcleo do DF. Depois eu estava com o Amner também. Quando ele assumiu. E agora eu estou aqui como líder. Aqui como dando... Junto com a galera aqui do DF. Sou acadêmico de Direito. Estou indo para o oitavo semestre aqui da Universidade Católica de Brasília. Sou também vice-embaixador do SFL aqui no DF. Sou associado livres. Faço parte da gestão do Centro Acadêmico de Direito da minha faculdade também. Que vai ter também a eleição agora no segundo semestre. De novo, Centro Acadêmico. Pretendo disputar e estou confiante que vou ganhar novamente a gestão. Já fui conselheiro universitário também da minha faculdade. Representando os discentes perante ao conselho da Católica e ao reitor. Atualmente eu sou um dos coordenadores de campanha aqui de um pré-candidato ao Senado aqui pelo DF. Paulo Roque, do Novo. Foi justamente o motivo do meu atraso. Eu estava em agenda externa com ele aqui. Então, gostaria de pedir desculpa pelo atraso. Consegui chegar a tempo. Mas, assim, meu candidato aqui pelo DF foi por estar engajado no movimento político há muito tempo. Movimento político universitário. Movimento político como um todo. E também por sentir a necessidade, assim, não sentir a necessidade, mas considerar importante a representatividade dentro da mesa diretora. Porque o que eu percebi das indicações, que aliás foram ótimas indicações, eu conheço pela atuação de todos ali. Por mais que eu não conheça de conversar, de estar presente, até porque eu não sou muito presente no grupo ali das lideranças. Até por falta de tempo também, mas sempre estou acompanhando o trabalho de todos ali que foram indicados e da galera como geral. E eu vi ali que tem uma pessoa de cada região do país ali. Uma do norte, nordeste, sudeste e sul. E ter uma representação também no centro-oeste, seja, sei lá, comigo, com o Arthur, com o líder do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Seria importante para essa representatividade de regiões como, sei lá, fator político, como narrativo ou qualquer coisa do tipo. E por eu estar em Brasília, essa conexão Brasil e Congresso seria importante para manter essa interlocução da UJTL com os agentes políticos. E também por aqui em Brasília a gente ter essa abertura maior para debates nacionais, seja na educação ou em qualquer outro tema. Mas ter uma pessoa aqui, que antes era a Mari, seria importante para ter essa articulação, principalmente no ano que vem, né? Que a gente vai ter seleções da ONU e é importante ter esse apoio, tanto político, quanto econômico, quanto social e qualquer forma de engajamento possível. Então, por isso eu estou aqui lançando minha candidatura e espero, independente do resultado, poder contribuir ainda mais com o JTL. Boa. Beleza. A gente vai fazer na mesma ordem que a gente estava fazendo antes das perguntas. Então, é uma pergunta de até um minuto e aí a resposta é até dois minutos. Braga, Gabriel, Lucas e aí depois você. Aí vocês podem fazer para quem vocês quiserem. Beleza? Braga, vou começar, tá bom? Bom, a minha pergunta vai para o Lucas, Santa Catarina. Lucas, é o seguinte, uma das marcas da minha gestão, assim como eu disse já para o Gabriel de Tocantins, foi a presença dentro das universidades. A gente sempre esteve presente dentro das universidades, sempre levando militância para as universidades de forma online ou de forma presencial. E uma coisa que eu pessoalmente senti uma certa saudade, uma certa falta dentro da gestão de Santa Catarina, neste ano, principalmente, foram eventos presenciais em universidades, que são extremamente importantes para que façamos presentes dentro do âmbito acadêmico, para que os estudantes, de fato, conheçam a UJL, que a gente não fique só na divulgação do movimento nas redes sociais. E o único evento que eu vi a UJL Santa Catarina fazer foi na Unisul, né? Pelo menos aqui em São Paulo, nós já temos dois eventos presenciais e, bom, muito mais aí pela frente. É isso. Legal. Então, a primeira metade do ano, a nossa gestão, ela estava muito focada nos secundaristas. Por quê? Tinha a eleição da UCE, na verdade, que é dos secundaristas. Então, a gente estava muito voltado a fazer eventos nas escolas. Tanto é que hoje a gente tem 15 grêmios estudantis e somos o único estado hoje com uma entidade estadual, que é a União dos Catarinenses dos Estudantes Secundaristas. Partindo pela universidade, a gente também fez, a gente fez eventos na Unisul, o Bernardo também fez uma baita mobilização na UFSC lá, também em parceria com o ECEFEL. Eu, na universidade, fiz várias. Então, tanto fora quanto dentro. Então, e agora na UFSC, a gente tem um pessoal aí também começando a movimentar. Então, acho que de modo resumido, eu seria isso. O primeiro foco foi nos secundaristas, nas escolas, que foi onde a gente obteve um grande resultado. E agora, nesse segundo semestre, digamos, a gente está muito mais voltado para as universidades. A gente já fez, além desse da Unisul, fizemos vários outros eventos, mas agora, como, digamos, o secundarista já está garantido, já tem uma equipe trabalhando em cima, agora a gente vai em cima das universidades para a gente conseguir chegar forte para uma. Boa. Gabriel, está aí? Sua vez, te perguntar. O Matheus. Matheus. Como é que você avalia a questão da polarização aí em Brasília? Você conseguiria realizar um evento, principalmente nesse período eleitoral, sem uma intervenção tanto do Ministério Público quanto dos próprios apoiadores, tanto do presidente quanto da oposição, de uma forma de resguardar tanto a segurança física de vocês quanto a segurança jurídica? Ou você nunca teve algum problema do tipo aí em Brasília? Então, aqui, em relação a eventos, a gente nunca teve esse tipo de problema. E já foi, assim, pelas conversas que a gente teve, já foi nos prestado esse apoio, no caso a gente precise, ó, se precisarem de alguma questão de segurança, policiamento, a gente consegue aqui, de parlamentares que se prestaram ajuda, a gente também tem ambientes aqui seguros também, a gente tem acesso ao auditório da Câmara dos Deputados ali, onde a gente pode realizar um evento ali, também dentro das universidades, então, são lugares que podem proporcionar essa segurança, por ser ambientes que já contam com a segurança interna, e também, falando da Câmara, é um ambiente que você precisa ter uma identificação para entrar, se fizer esses documentos, tem revista, tem tudo isso. Em questão de polarização aqui no DF, eu vejo que, pelo menos aqui, na CLDF, na Câmara Legislativa, eu acredito que vai ter uma renovação bastante, assim, considerável. E essa questão de polarização aqui não é muito evidente em questão de discurso, tipo, assim, a galera aqui, pelo menos os parlamentares para candidatos, não levantam bandeiras explícitas, eles estão mais aqui, vamos com todo mundo, vamos, e depois que eles vão, sim, se mostrar o que eles são de verdade, pelo menos a política aqui no DF é assim, mas, assim, a gente consegue identificar, consegue saber quem que a gente pode se aproximar ou não, consegue fazer essa questão de seletividade, para poder estar fazendo eventos juntos, para poder estar vinculando o nome da UJTL com essas pessoas. Boa. Aqui, pronto. Vamos, Lucas. Deixa o Braga. Então, Braga, eu vou ter um pouco de uma, meio de nostalgia que eu já vivi. O politista, ele é muito recente e ele tinha uma fase que ele era uma instituição grande, mas como era só voluntário, ele não conseguia crescer. Aí, começou a captar recursos e simplesmente explodiu. Eu vejo hoje que a UJTL está nesse mesmo sentido. Já é uma instituição grande, só que só voluntário. E para explodir, ainda falta dinheiro. Eu queria saber qual que vai ser a sua estratégia, ou como a forma que você vai conseguir contribuir, para a gente conseguir começar a captar recursos, e como você acha que vai conseguir desenvolver isso? Tiz. Posso? Bom, para começar, quando você vai para o investidor, você tem que ter algo a apresentar para o investidor. É algo que, principalmente, nós começamos a fazer aqui na UJTL São Paulo com nossos eventos presenciais. Então, sim, eu pretendo auxiliar os estados. Cada estado, de cada região do Brasil, eu pretendo auxiliar com eventos, porque nós precisamos ter o que mostrar. A UJTL fez tantos eventos no Mato Grosso, bateu tanto de público. A UJTL tem militância, a UJTL tem o que mostrar para essas pessoas. Nós precisamos participar dos congressos, por exemplo, da UE, nós precisamos participar dos congressos secundaristas regionais, principalmente como Santa Catarina mesmo já fez, de forma muito bem, lá na UJTL. Nós precisamos ter o que mostrar para o investidor. Se nós não tivermos o que mostrar, simplesmente nunca vamos conseguir captar dinheiro. E eu pretendo, caso seja eleito, auxiliar cada estado a melhorar o seu trabalho regional, no geral é me que isso. Boa. Matheus? Ô, Letícia, eu não sei se é permitido eu ser uma... Pode, pode. Vou contar dois minutos. Pode ser? Pode ser. Eu só pedi porque eu fiquei meio confuso, na verdade, velho. Eu não entendi. Você, pelo que você falou, deu a entender que, tipo, se a gente fizer bastante eventos, o dinheiro vai vir automaticamente porque a gente vai ter algo que mostrar. Só que, ao mesmo tempo, você falou também que a gente precisa fazer eventos para conseguir bater na porta de investidores para a gente ter o que mostrar. Aí, a minha dúvida foi, tipo, se a gente começar a fazer eventos do dinheiro, você acha que o dinheiro já vai brotar? E outra coisa também que eu acho que me deixou a entender é que, tipo, que hoje a UJTL não tem nada a mostrar e por isso que a gente tem que começar a fazer eventos. Então, eu sei que não foi isso que você quiser, mas meio que tentar entender bem certinho qual que foi a sua linha de raciocínio. Não, a questão é bem simples. A gente precisa mostrar a militância para o investidor. A gente precisa mostrar que nós temos pessoas dentro das universidades. O cara não vai querer saber ah, o UJTL tem 10 mil seguidores. O cara não vai querer saber só isso. O cara vai querer que nós mostremos força, que nós mostremos, que nós temos membros ativos, que nós temos capacidade de ganhar DAs, de ganhar DCs, de ganhar CAs. Claro, a UJTL atualmente tem o que mostrar. Eu não falei isso. E nem sequer tem que entender isso. O que eu disse é que nós precisamos ter mais do que nós já temos. Nós precisamos ter mais eventos, mais cantos do Brasil, e não somente em Sul, Sudeste ou Nordeste. Nós precisamos chegar no Norte, nós precisamos chegar no Centro-Oeste. Foi isso que eu quis dizer. Eu acho que eu fui bem claro nessa questão. Boa. Beleza. Matheus, um minuto para você fazer a pergunta. E aí você fala aí para quem quer. Vou fazer a pergunta para o Lucas. Lucas, a gente sabe que a mesa diretora é responsável por, assim, meio que definir posicionamentos gerais da UJTL a respeito de determinados temas. e a gente sabe que na UJTL nós temos diversos grupos, diversas correntes que são, tem pensamentos, por mais que sejam parecidos, tem uma certa diferenciação e um certo conflito ali. Como você acha que a mesa diretora deve agir nesse momento? Se, por exemplo, tiver uma discussão e três pessoas forem a favor de um posicionamento e duas não. Como que deve agir nisso para mediar todo esse público da UJTL em controvérsias que podem surgir tanto agora, próxima da eleição, já está surgindo agora em pré-campanha, quanto no ano que vem em relação à disputa da ONU? Boa pergunta. Eu acho que o ponto principal que a gente tem que olhar é no sentido de a gente pensar como instituição. A gente não pode pensar a gente como nossa, essa é a minha ideia, isso é o meu pensamento. Não, cara, a gente está representando uma instituição. A gente tem que, uma coisa que a gente precisa fazer é justamente o de institucionalizar. Então, eu não posso sobrepor a minha opinião sobre o movimento inteiro. Então, por isso que a gente precisa dialogar. Então, pô, se é algo muito complexo, muito difícil, a gente precisa construir em conjunto. A gente precisa sentar, conversar, até chegar a um consenso. Porque isso não vai estar levando a imagem do Lucas, que é ele defende isso e isso. Isso vai estar levando a imagem do UJL inteira. E isso, sendo mal interpretado, pode ocasionar ali algo muito ruim, não só externamente, mas como internamente. Eu acho que a chave principal é saber que a gente está representando uma instituição, saber se portar de forma institucional e, principalmente, manter o diálogo com todas as correntes até chegar em algo que seja uníssimo. Boa. É, quer algum... Vamos lá. Você precisa de alguma réplica ou não? Tá bom. Já, Matheus. Não, tá certo. Quer falar alguma coisa? Não, tudo certo. É, gente, agora do público, alguém tem alguma pergunta para fazer para os três? Levem a mão, se tiver. Me perguntaram. Não era mensagem privada, portanto, se a gente abrir. Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta. Boa. Pode levantar a mão todo mundo que quer perguntar. Mário, quer começar? Ah, quero sim. Eu pergunto para todo mundo ou só para um? Não, você pode fazer... Faz a primeira pergunta e aí, se tiver mais alguém que quer perguntar, a gente deixa a outra pessoa perguntar. Caso não, você faz depois seguido. Mas sai só para um agora, tá bom? Ok. Um minuto de pergunta. Boa noite, gente. Eu sou o Mário, diretor de comunicação da UJL de Pernambuco. Ah, eu também sou um dos representantes da bancada libertária. A bancada libertária atualmente é a bancada da UJL e nós já sabemos que tivemos uma certa dificuldade em conseguir espaço com algumas decisões da mesa diretora e da direção nacional da UJL. E eu quero saber de vocês, visto que só um veio falar comigo e com a bancada, o que é que vocês pensam sobre o diálogo? Porque até no começo da reunião, quando alguém perguntou, e aí, como é que está o Ancapistão? Um de vocês disse, ah, Ancapistão não, cara. Então, tipo, olha, se você quer assinar negativamente para a bancada libertária, saiba de uma coisa, você está perdendo, assim, você está pegando a antipatia da bancada com... da maior bancada da UJL e aquela coisa. Quem trabalha com a bancada libertária não se arrepende, tá? É isso. Obrigado. Boa noite. Para quem é a pergunta? Ou é para todos? Bom, eu pensei em perguntar para uma pessoa específica, mas se todos quiserem responder, o alguém está tranquilo. Querem todos responder? Vamos começar pelo Braga, mesma ordem? Braga, Gabriel, Lucas e Matheus? Eu vou deixar um minuto, no máximo um minuto e meio para cada um, para essa pergunta, tá bom? Já que os quatro vão responder. Bom, algo que eu senti muita falta enquanto líder de São Paulo nesse ano e meio foi mais diálogo da mesa diretora com os estados. muitas vezes acabou que foi imposto a nós algumas decisões e algumas coisas que me incomodaram profundamente, que chegaram até mesmo a magoar alguma delas. Portanto, é caso eleito, eu pretendo auxiliar, ouvir os estados o máximo possível, auxiliar os estados da forma mais aberta possível, ajudar as bancadas. O ideal é que cada bancada siga o modelo que a bancada libertária está seguindo, que é perfeito, vocês estão ótimos no Instagram. Eu pretendo, de fato, abrir muito mais esse diálogo com todos os membros, com todos os diretores, também para fazer uma mesa diretora mais inclusiva. Porque quem faz ao JL Grande, de fato, não é só a mesa diretora, são os membros, são os líderes estaduais, são os diretores. Então, é basicamente isso. Boa noite. Inclusive, eu sou um dos dez fundadores da bancada libertária e é uma das bancadas que tem maior penetração no público fora da OJL. Tanto que nos grupos libertários que eu participo, muitas pessoas que não são da OJL acabam compartilhando os nossos memes, que têm a nossa logo. E isso ajuda bastante na nossa divulgação. Lucas? Deus. Então, eu acho que partindo do princípio, eu atuo ali na formação política. Eu ajudo bastante a Jéssica ali na formação política que podia acompanhar ali o sucesso que vocês fizeram com a formação libertária. Inclusive, eu acho que isso é algo que tem que ser expandido. E eu acho que isso foi muito bom, porque mostrou o poder que a bancada libertária tem. E além disso, né, Instagram e tal, eu acho que vocês vão fazer um bom trabalho. E mesmo com todas as represálias, vocês conseguiram ter sucesso. Então, eu acho que a gente dando autonomia, mas também sendo o braço direito de vocês, vocês conseguem ir muito mais longe. e não só vocês indo longe, mas também vocês inspirarem outras pessoas. Não só para isso, mas também outros projetos. Por exemplo, falar sobre internacionalização, que eu sei que vocês já têm um projeto rolando lá com a empresa do Rafa, a Cito e o Will. Então, acho que trazer essas coisas para dentro, acho que é muito equivo, porque não está afetando só vocês libertários, está afetando todo mundo. Pô, todo mundo quer saber como é que, pô, de repente eu posso ir para fora, trabalhar daqui. E essas iniciativas de vocês são muito legais, mas acho que elas têm que ser potencializadas. Não só aquilo que se refere à ideologia de vocês, mas tem muitas coisas que vocês defendem, entregam, como, por exemplo, flexibilização das diretrizes da Uni, o homeschooling, que eu acho que tem que ser debatido mais na UJL e podem ter certeza que eu vou ser um dos defensores disso. Além do mais, o Bernardo, também o líder da UJL, uma grande inspiração também, é um libertário raiz, também defende isso. E certamente eu vou estar apoiando vocês e ajudando vocês no que for necessário. Bom, eu considero esse diálogo com a bancada libertária bastante importante, porque eu sou libertário, eu sou líder pela bancada libertária, mas dois integrantes da minha gestão também são libertários. E eu vejo que quando a gente fala, sei lá, ou de libertários, ou de ancapo, sempre tem aquelas piadinhas de, ah, ancapo estão não, sei lá, qualquer coisa relacionada como piadinhas ou deboche, seja qual for. Até lançaram, sei lá, um grupo de monarquista lá no grupo de lideranças e teve deboches e piadinhas. E eu considero isso, tipo, prejudicial, porque se o cara milita pela monarquia, ele vai militar por qualquer coisa. Tipo, e essa galera que é importante ter na UJL, essa galera de militância que sai na rua, que está presente em universidades, faculdades, claro, você não pode apoiar também alguma corrente, um movimento que seja prejudicial, sei lá, fisicamente ou que ofenda determinados grupos, assim, mas qualquer militante que esteja querendo, esteja, assim, querendo mesmo militar pela UJL, eu considero importante. Sim, claro, você brincar, ter essas brincadeiras de colegas, de piadinhas e deboches, é importante, mas quando, assim, nem que é importante, assim, é legal, mas quando você expande, expande um grupo geral da UJL, ou, tipo, você começa a sair da piadinha para uma coisa mais séria, isso prejudica o diálogo e prejudica o trabalho que essas correntes estão fazendo. Boa. Quem mais tem pergunta? Mais alguém? Alguma coisa? Eu. Eu, eu, eu. Boa, Serginho. Vocês estão me ouvindo? Sim. Boa. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu imagino que poucos não me conheçam, acho que eu já conversei com boa parte do que está participando aqui, mas me apresentando, eu sou o Sérgio, eu estou aí na UJL há quase dois anos, eu colaborei em diversos projetos e na comunicação nacional também, e, enfim, foi um, eu tenho grande experiência aí dentro da UJL, conheço várias correntes, fui, ajudei a formar várias delas, ajudei nas eleições, nessas últimas eleições estaduais, enfim, então, eu posso dizer que eu tenho grande conhecimento de como a UJL funciona e que eu senti falta de tratar aqui nesse debate é um pouco sobre os projetos, né, eu tenho a visão de que sim, a UJL, ela nasceu para disputar o CONUNE, o CONUBIS, que a nossa militância estudantil é o principal foco, mas eu acho que a UJL cresceu tanto que a gente tem tanto a oferecer também nos projetos, né, que eu acho que pode, inclusive, agregar muito aos financiadores da UJL. Então, eu queria saber dos candidatos como que eles pretendem fomentar esses projetos da UJL para que a gente consiga expor também na nossa vitrine, né, como que a gente pode deixar eles atrativos, como que a gente pode incentivar os membros a fazerem projetos, como a gente pode fazer com que eles sejam atrativos para investidores, enfim, até para trazer mais gente, gente nova para o nosso movimento. É isso. Boa. Beleza. Você quer perguntar, desculpa, eu não prestei atenção, você quer perguntar para alguém específico sobre isso ou quatro? Não, quero saber de todos. Beleza. Um minuto e meio, então, para cada um na mesma ordem. Bom, eu acredito que tudo dentro da UJL pode ser resolvido com diálogo. Então, para os membros se sentirem, fazerem novos projetos, primeiro, eles precisam se sentir confortáveis a fazer novos projetos. Então, para isso, a gente precisa sim de uma mesa diretora mais presente dentro dos núcleos estaduais, mais presente dentro das correntes que o movimento já tem. Segundo, nós também precisamos fomentar esses projetos para os membros entrarem e ajudar, e auxiliarem esses projetos. as pessoas precisam se sentir pertencentes àquilo, pertencentes ao movimento. Terceiro, nós precisamos também profissionalizar todos os projetos que surgem aqui dentro da UJL. Um exemplo de que é sucesso, para mim, pelo menos, é o próprio UJL Cast, que consegue chamar personalidades de norte a sul do país, que fazem, os entrevistadores fazem perguntas extremamente boas para os convidados. E, claro, é um atrativo também para futuros financiadores dentro do próprio movimento. Então, é basicamente isso. A ideia é isso. Obrigada. Na ordem, Gabriel, né? Então, uma das formas, principalmente, de engajar o nosso público é a gente começar a adotar a estratégia que já é adotada nos outros movimentos, que é o quê? Nosso público é o quê? Universitários. O que é que o universitário mais vive correndo atrás? Fora os complementares. Qual é um movimento que é muito parceiro nessa questão, o SFL? A gente poderia utilizar os vários programas do SFL que existem já, que ainda tem uma baixa participação, e utilizar nossos coordenadores, nossos líderes estaduais que são coordenadores do SFL para poder fazer essa ponte. E, já na questão empresarial, a gente tem que fazer um novo planejamento na questão de qual vai ser a nossa abordagem na questão, por exemplo, se a gente vai utilizar mais a publicidade de campanhas de arrecadação ou se a gente vai utilizar eles como patrocinadores dos nossos eventos presenciais. Eu concordo que uma forma seria juntar os dois. projetos nacional eu gosto bastante, principalmente porque nos últimos tempos eu comecei a me envolver bastante, muito também ali através da Jéssica, muito na formação política e no projeto de captação de recursos, escrevendo projeto, indo atrás ali de gente, mapeando contato, tentando batalhar para conseguir. E agora recentemente também eu recebi a oportunidade de poder organizar como se fosse a formação política que a gente teve, só que uma formação, digamos, mais voltada a empreendedorismo e economia, inclusive vai ser com a... estava me ajudando a organizar a Maria Fernanda Lorene. Então, a gente vai fazer um evento muito legal e eu gosto muito desses projetos porque eles dão autonomia. Então, tipo, por exemplo, mesmo a noção da mesa diretora, eu vou ter a oportunidade de organizar um evento que pode ser muito grande e pode ser que a gente tenha muitos contatos com empresários que podem vir a financiar. Então, eu acho que esses projetos têm que serem muito incentivados. Só que hoje, uma coisa que acaba acontecendo é que o pessoal, muitas vezes, não sabem ou ainda não foram alocados da forma correta. Então, por exemplo, você fala, Jéssica, eu brinco com ela, ela é iluminati do movimento liberal, porque qualquer projeto que sai, ela que está envolvida, ela que está cobrando e tal. Só que, cada projeto tem que ter um dono. E esse cara, sendo dono, tendo esse sentimento de dono, ele vai querer fazer isso acontecer, porque é o jeito dele. Mas, para ele estar nesse projeto, sendo dono, a gente tem que conhecer nossos membros, tem que mapear o perfil e tem que saber alocar o recurso de forma certa, o recurso humano de forma certa. Então, eu acho que a gente conseguindo descentralizar, incentivando os membros, capacitando e, principalmente, dando a oportunidade para eles conseguirem executar os projetos sem ter uma mesa que centralize ou algo do tipo, eu acho que esse é o caminho de sucesso para a gente conseguir levar os nossos projetos adiante. Lucas, se tiver como o Thay. Obrigado. Bom, para a realização de projetos, a gente precisa, primeiro, de capital humano. A gente precisa ter pessoas que se comprometam verdadeiramente com um determinado projeto. E, sim, tem projetos que não precisam necessariamente da parte econômica, de um financiamento. Porém, para projetos grandes e, talvez, de mais impacto, a gente precisa dessa ajuda. mesmo que seja uma ajuda de custo. Como a gente consegue esse financiamento com empresários? O que o empresário quer? Ele quer visibilidade. Ele quer ser visto, ele quer ser conhecido, ele quer que o produto ou serviço dele seja consumido. E na UJL, a grande maioria são universitários, galera que ainda não tem uma renda, que, às vezes, só estagia, estuda e também não tem tempo. E, sim, se a gente não pode oferecer uma contrapartida de consumo, seja em serviço ou produto, a gente pode oferecer uma contrapartida em divulgação nas redes sociais, porque nós somos fortes nas redes sociais, seja Twitter, Instagram, TikTok. Essa visibilidade é bom para esses empresários. Então, assim, o que a gente pode oferecer? A gente pode oferecer um post que vai ter um alcance, sei lá, de milhares de jovens, de pessoas, e, em contrapartida, você pode oferecer uma quantia para ajudar a gente no projeto tal. Aí, monta o projeto, monta a apresentação, faz o pitch junto com esse empresário e fala, ó, contrapartida sua. Dinheiro contrapartida da nossa divulgação e visibilidade para o seu negócio. E isso, a gente, dando essa ajuda da mesa diretora, seja com, sei lá, ajuda de custo para as gestões estaduais se realizarem projetos, é importante ter esse caixa, esse caixa, não digo centralizado, mas organizado pela mesa diretora e falar, ok, ó, esse projeto aqui tem, toma aqui 500 reais para ajuda de custo, sei lá, combustível, passagem, alimentação, seja o que for. Vai ser uma forma de incentivo também para a realização desses projetos. Está mutada, Letícia. Oi, perdão. Alguém tem mais alguma pergunta aí do público, o pessoal que está vendo? Eu tenho, eu tenho. Boa, manda aí. Pessoal, boa noite. Meu nome é Isaú, atualmente sou líder estadual aqui do Acre e fui indicado para a mesa diretora. Como eu sou aqui da região norte, eu vejo uma dificuldade muito grande da UJL crescer aqui na região, até pela distância também. Outra coisa, quando foi feito o congresso, né, teve uma discussão no grupo em relação a como ficaria as regiões que são mais afastadas do centro-sul do país, né, como é que os estudantes chegariam lá, os membros da UJL. Então, eu quero saber de vocês, qual a estratégia que vocês têm para crescer a UJL nos lugares onde ela não é tão grande, porque eu vejo que realmente vocês estão disputando do núcleo aí de Santa Catarina, de São Paulo, do Paraná, do DF também, vocês são muito fortes, mas tem uma parte do nosso Brasilzão que a UJL ainda está caminhando, assim, às vezes tem dificuldade de crescimento. Então, eu gostaria de saber de vocês qual a estratégia para alterar a situação. Bom, a gente tem que ter a seguinte noção, ao UJL, sim, de fato, a gente tem esse problema dentro dos núcleos mais afastados, mas temos também que ter a seguinte ideia na cabeça, o próprio MBL, que é um movimento mais antigo, mais consolidado no meio liberal, não conseguiu chegar nessa época, nessas regiões, mas a UJL conseguiu também muito graças a você mesmo, Isaú, não existe MBL no Acre, mas existe o JL no Acre e uma UJL muito forte. Então, sim, nós temos que focar mais no Acre, no Acre não, desculpa, nas regiões mais afastadas do Brasil, nós temos que ter essa noção de que essas regiões existem, de que elas também precisam de apoio tanto da mesa diretora quanto dos outros estados, inclusive eu, enquanto líder estadual, na época que a UJL São Paulo ainda tinha muito membro dentro das diretorias de comunicação, hoje em dia acabou que a gente está alocando todo mundo mesmo e usando tudo para os eventos, eu mesmo fiz questão de emprestar alguns designers e voluntários para as regiões mais afastadas do Brasil, então, sim, a gente tem de focar nessas regiões, sim. E, no geral, é isso. Levantou a mão, baixou, pode falar. Eu gostaria de saber, é uma pergunta mais reflexiva para os quatro, eu gostaria de saber o que ou quem fizeram vocês quatro serem o que são hoje, o que motivou vocês, qual foi o sentimento que vocês guardam dentro de si para estar continuando nesse movimento político, o que vocês guardam dentro de si para estar continuando fazendo o que vocês fazem atualmente, que a proposta pelo que eu estou escutando aqui fizeram um ótimo trabalho, principalmente um contato com os jovens que é o essencial, né, e o que você, qual é a ambição de vocês em querer ganhar essa eleição? Eu quero fazer uma pergunta mais individual, assim, a cada um, qual é a ambição que vocês guardam dentro de si, o que vocês almejam ganhar com isso? E caso vocês ganhem, caso talvez uma ambição que não esteja ligada à JL não consiga ser realizada, vocês vão se sentir ainda bem, né, vocês vão se sentir com propósito objetivado, né, se sentir, a palavra que está faltando aqui na minha palavra no momento, é, quando a pessoa, o sentimento de, pô, você fez o certo, tá ligado, aqui na JL, por mais que uma ambição aí que não saiba qual, vocês vão se sentir bem em ter feito o que vocês fizeram, né, com o movimento que vocês vão fazer no Estado aqui, caso alguém ganhe na eleição, né. Aí eu quero fazer essa pergunta pra vocês, uma pergunta individual, o que vocês almejam, qual o sentimento que guardam dentro de vocês pra estar continuando nessa luta, né, principalmente pelas pautas estudantis e tal. Beleza, mesma ordem, vou cronometrar aqui. Bom, é curioso, antes de eu entrar pra OJL, eu já participei de outros movimentos políticos, como o MBL, foi pra rua, né, e infelizmente eu tive experiências muito ruins dentro desse movimento, e acabei entrando na OJL por meio de um amigo meu, que veio, acabei conhecendo na Geórgia, aí eu fiquei sabendo que o clube de São Paulo precisava de ajuda, eu acabei ajudando, e uma das coisas que eu posso dizer que a OJL me ajudou muito nessa época foi em crer que ainda pode ser feito algo por esse país, que a política não está totalmente perdida, que ainda existem pessoas muito bem-intencionadas, porque eu fiz muitos amigos aqui, eu fiz muitas parcerias aqui, o próprio Caio, que é meu vice-coordenador, pô, eu entrei na Unicamp em Limeira, junto com ele, a gente estuda junto, isso, então eu tenho esse sentimento de dever com a OJL, eu sinto pessoalmente que eu devo para a OJL parte da minha história, parte da minha vida, a minha ambição aqui, concorrendo à mesa diretora, ela não é só uma questão de poder, é uma questão, é uma coisa muito mais de, eu sinto que eu ainda posso fazer mais, eu sinto que eu ainda devo mais ao JL, eu sinto que eu ainda posso ajudar este movimento muito mais como líder nacional, como diretor nacional, do que somente como coordenador estadual, mesmo caso eu não ganhe essa eleição, eu vou continuar adorando esse movimento eternamente para o resto da minha vida, eu acho que no geral é isso. Gabriel? Não, sumiu, sumiu. Quem era depois? Peraí, Tá, peraí, só, deixa que o pessoal tinha me interrompido aqui, deixa eu, se puder resetar aí. Tá. Então, eu acho que o que mais me incentivou assim, porque quando eu comecei a fazer o trabalho voluntário, igual eu tinha falado para vocês lá com os 12 anos, eu queria, na verdade, era mudar o mundo, eu achei que, com os 12 anos, eu pensei, pô, eu fazendo trabalho social vou mudar o mundo. Logo aí na primeira vez eu descobri que isso não é, eu sozinho não ia conseguir fazer isso. Mas desde então isso é algo que me incentivou muito, no sentido tipo, poxa, o que eu posso fazer de acordo com a minha realidade, com as minhas habilidades, que eu posso ajudar outras pessoas, outras instituições a causar um impacto tão grande que vai conseguir ajudar o mundo, o Brasil, e assim, dessa forma. Então, isso é algo que meio que me segue para qualquer coisa, seja trabalho pessoal, profissional, voluntário, e assim por diante. Agora, o motivo que me fez candidatar para a mesa, na verdade, seria muito comum para mim não se candidatar, porque esse congresso meio que já fez eu quase perder a solidariedade mental, porque teve um monte de contratempo, quem estava ali mais perto pôde ver isso. Mas a hora que eu analisei ele, que eu vi ali quem tinha sido indicado para a mesa diretora, eu vi que todo mundo tinha ali, habilidades muito massas, só que ainda tinham coisas que estavam faltando ali para tornar essa mesa diretora perfeita. E foi quando eu vi que de acordo com a necessidade da UJL no momento, e também com o que está faltando ainda na mesa diretora, era na verdade o meu perfil. E por isso que eu decidi me candidatar. Eu digo isso porque, por exemplo, a gente precisa de captação de recursos. Hoje eu tenho atuado ali, por exemplo, no projeto de captação de recursos de UJL, escrevendo um projeto, mas também eu tenho um background ali no mundo de venture capital, startups, com boas práticas de relação com investidores. Eu consigo ajudar o UJL nisso. Mobilização Estudentil. Eu faço parte do UJL do DCE, eu estou vivendo isso. Eu faço parte do Centro Acadêmico, eu estou vivendo isso, eu já vivi isso. Então, eu acho que na mesa diretora precisa ter alguém com essa experiência para conseguir guiar os demais membros, conseguir compartilhar isso de uma forma melhor. E a outra forma também é essa parte de expansão. A gente precisa profissionalizar. Para a gente conseguir profissionalizar e fazer algo bem feito, a gente precisa de alguém que já conseguiu fazer isso. Então, como eu tinha dito para vocês, eu vivi um momento muito parecido ao longo coletismo. Então, eu acho que eu consigo replicar com a minha experiência algo que vai agregar muito no UJL. Então, eu acho que é muito mais nesse sentido assim. É que tem uma oportunidade que é exatamente o mesmo perfil e pelo meu amor ao UJL, o desejo de fazer o negócio acontecer, eu não podia deixar passar porque eu acho que a UJL merece mais do que as minhas coisas especiais. Então, eu prefiro me sacrificar pelo UJL. Matheus? Bom, eu gosto muito de história. E eu percebo que todo esse tempo, desde o início, sei lá, pré-história, história, toda essa construção de sociedade, grandes mudanças começaram ou por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos. E isso é o que me motiva. Tipo, ter vocês, ter a UJL, ter outros movimentos pela liberdade atuando para que as coisas mudem aqui no Brasil me motiva a fazer parte disso e ser um integrante dessa mudança. E eu pretendo seguir carreira na política, seja me candidatando ou estando ali nos bastidores. E o movimento pela liberdade é carente disso, é carente, sei lá, de um assessor bom, de, sei lá, uma pessoa da comunicação boa. Tipo, a gente é carente dessas pessoas, a gente precisa profissionalizar as pessoas, precisa treinar, precisa ter pessoas experientes, pessoas que sabem o que estão fazendo ali, atuando. Porque essa galera que está lá hoje em dia tem experiência de anos, elas já sabem como o jogo funciona, como tudo funciona. E aqui no Brasil tudo é troca de interesse. A gente precisa mudar isso, a gente precisa que tenha pessoas que tenham motivação pessoal, motivação de querer a mudança propriamente dita e não de manter um status quo ali que ela está em uma zona de conforto e que nada vai mudar. Então, assim, eu acredito que todos aqui que estão aqui na UJTL e em Movimentos pela Liberdade querem mudança para o país e eu particularmente quero um futuro aqui melhor para mim e para o país também. Eu quero ter uma família grande, eu quero que meus filhos tenham um futuro melhor do que, sei lá, meus pais tiveram, meus avós tiveram, eu estou tendo. Então, assim, e eu sei que isso só vai acontecer se o Movimento da Liberdade prosperar. Então, estar atuando para fazer parte dessa mudança, estar, sei lá, junto com vocês ou com outros movimentos, fazendo isso acontecer agora, de início, não de início, porque o Movimento da Liberdade não começou agora, mas ele está ganhando corpo, ganhando uma visibilidade, uma notoriedade maior por agora. Então, assim, daqui 10, 15, 20, 50 anos, eu quero ter pessoas lá na frente que vão olhar, ó, o Jotelli que começou ali o Movimento Político Universitário Liberal, sei lá, o Livres também, o SFPEL, essa galera começou e eu estava lá. Então, assim, por isso que me motiva hoje. Boa. Gente, então, como a gente tinha dito antes, o debate ia durar até mais ou menos 8 horas, a gente arrumou o trapaçamento de problemas técnicos, vou com o meu computador, não queria ligar, mas a gente estendeu um pouco. Eu queria agradecer a todo mundo por todas as perguntas. O que vocês tiverem de resto de perguntas para os candidatos mandem para eles no privado que a gente tem até amanhã, amanhã a votação. E eu acho que é isso, assim, boa sorte para os quatro. Eu acho que o Gabriel acabou caindo, não sei, mas também mudou bem. Então, é isso, é muito bom, boa sorte na eleição de amanhã e é isso, assim, qualquer um que, meu, ganhar, a gente vai estar muito bem, a mesa vai estar muito bem composta. Então, vamos para cima. e isso.